Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 111 chamado Orientadores do Mundo. Eu sou Alcide Júnior e farei o estudo com vocês. Então agora a gente vai fazer a leitura da mensagem do Emmanuel e em seguida trazer os esclarecimentos necessários. E diz a mensagem. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que as semelhantes inquirições serão consideradas o pueris, porque afinal esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando no fundo se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemus, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que se verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo, das realizações que lhe dizem respeito. O professor apenas teórico precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste a responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem por que devem saber. Aqui está uma mensagem do Emmanuel. E para a gente compreender a preocupação do Emmanuel para a nossa verdade, nosso esclarecimento, a gente vem lembrar que essa mensagem é uma explicação a um trecho do Evangelho de João, que está lá no capítulo 3, versículo 10, que diz Respondeu-lhe Jesus, és mestre em Israel e não sabes isto? Então, a gente vem lembrar que aqui estava acontecendo uma conversa de Jesus com Nicodemus. Nicodemus procura Jesus à alta noite, ali às escondidas dos demais que compunham a igreja, o Sinédrio, e ele, um fariseu, conhecedor da lei, ainda que o seu coração apontasse ali que ele era temente a Deus e acreditava naquele homem, ele precisava levar alguns outros esclarecimentos, trazer para si outros entendimentos que ainda não estavam muito claros para ele. Por isso, ele faz a pergunta e a discussão de Jesus ali naquele momento era sobre a reencarnação. E o próprio Emmanuel traz aqui para a gente que, apesar de ser um tema relacionado à reencarnação, ele serve para outros temas que nós abordamos nas nossas vidas hoje. Então, logo no início, ele vem lembrar que há o aparecimento de orientadores no mundo. A todos os instantes, nós temos alguém esclarecendo a verdade. Precisamos compreender que verdades são essas, que revelações são essas. Lá no livro Agênes, lá no capítulo 1, ele começa falando sobre revelações, que tudo que é revelado é divino e, sendo divino, ele é verdadeiro. Qualquer revelação que não for verdadeira ou que ela está sujeita a adaptações, modificações ou outras transparências que não seja aquela que ela está apontando naquele momento, isso deixa de ser verdade. E deixando de ser verdade, deixa de ser revelação. Porque a natureza da revelação, ela é verdadeira. Está aí o Consolador Prometido, nos revelando coisas que Jesus deixou obscuro, deixou sobre o véu anteriormente, na sua passagem sobre pela terra. Então, tudo isso é para a gente poder compreender e saber de buscar, cada vez mais que nós desejarmos, trazer uma verdade, que nós possamos buscar a essência dela. Pesquisar o máximo possível. Se é uma temática dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, que eu me volte a aprender. Porque, como ele mesmo diz, nós somos orientadores do mundo. Está aparecendo cada vez mais, e por mais que nós não queiramos, nós estamos ali à frente a explicar a doutrina. E o que nós conhecemos dessa doutrina para poder fazê-la pública aos demais? Se nós queremos convencer pela palavra, pelo verbo, se ainda não conseguimos convencer pelo exemplo, que nós possamos, primeiramente, buscar essa verdade. Compreender cada vez mais as instruções de Jesus. Por isso, ele vem dizer que aparecem mentores na política, na educação, na ciência. Por todas as áreas do mundo que colaboram para o progresso da humanidade, existem orientadores. E qual é a qualidade desses orientadores? O que sabia Nicodemus naquele período para estar ali como sendo um doutor da lei? Jesus não tirou o merecimento dele, mas acrescentou algo. A gente vai ver lá no livro Boa Nova, onde o Humberto de Campos tenta esclarecer melhor esse diálogo de Jesus com Nicodemus, quando ele diz que o doutor da lei conhece a lei e não sabe do que eu estou falando. E ele vem dar um esclarecimento que serve para nós. Ele diz que antes de ler as Escrituras, é preciso sentir. Então, se eu quero conhecer esse Evangelho, eu preciso sentir esse Evangelho com o coração. Antes de sentir ele com toda a leitura que eu faço. Por isso, a nossa insistência, a persistência em estar sempre estudando o Pentateuco de Kardec. O Evangelho de Jesus, para que a gente possa esclarecer e tirar as nossas dúvidas. Ainda não estamos evoluídos ao ponto de compreender com exatidão. Mas a nossa inteligência já faculta isso a cada um de nós. Essa compreensão. Se a gente se destituir dos valores que nós conseguimos e juntamos até hoje. Se a gente se dissipar do preconceito na hora do estudo da leitura. Se a gente tirar aquilo que a gente compreendeu, estudou e entendeu até agora. Talvez a gente comece a ver a beleza de todo o ensinamento da vida futura. Que foi o que Jesus veio falar. E é interessante quando ele fala, quando o Emmanuel, nessa mensagem, ele diz. Que peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. E está aí o exemplo de Nicodemus. Nicodemus já era o doutor da lei, estava ali no telhado, mas faltava uma base. Então, se nós queremos ser esses condutores, esses orientadores do mundo. Que eu tenha a base daquilo que eu estou ensinando. Que eu tenha a base daquilo que eu estou querendo pregar como verdade. Por isso ele diz, estão tentando acessar a casa pelo telhado. Quando Emmanuel faz essa colocação, ele está dizendo, olha, tu precisas conhecer a porta. Passa por ela, entra no primeiro cômodo, no segundo, se encontra na escada, sobe e chega até o telhado. Senão a gente vai estar ali no telhado, já com tudo nas mãos, igual Nicodemus. E agora? Como explicar o que é isso que o mestre está falando? Então, é o cuidado que cada um de nós precisa ter para poder ser o condutor, ser o instrumento de Jesus. A gente vem lembrar daquela passagem de Marta e Maria, onde Jesus estava ali visitando Lázaro. E ali ele estava, Maria contemplando ali diante dele, recebendo os ensinamentos. E Marta, mesmo temente a Deus e crente em Jesus, estava ali ocupada com os afazeres da casa. E ela vai incomodada por estar trabalhando demais, sem ter o tempo de ouvir Jesus. Ele pede para que Jesus dê ordem a Maria para acompanhá-la. E o que é que o Cristo diz ali a Marta? Que Maria está recebendo a melhor parte do que está sendo ensinado. Então, se eu quero trabalhar no mundo, se eu quero cuidar do mundo que eu fui designado para desenvolver, para trazer o progresso, que eu busque esse ensinamento do Cristo. Está lá o Evangelho de Mateus. Buscar primeiramente as coisas dos céus e todas as outras serão acrescidas. Então, como eu quero labutar no mundo sem conhecer as coisas espirituais que são essenciais para a minha vida? Como é que eu quero compreender que hoje eu sofro ou tenho uma dor imensa, enorme, que me aflige, que me desequilibra, se eu não quero conhecer as causas anteriores das aflições, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, é necessário que a gente compreenda toda a minúcia, todos os detalhes do conhecimento, do saber, para a gente ter mais propriedade, não somente para divulgar, mas para como nosso entendimento. Uma vez entendido, uma vez sentido, como é o que Jesus disse a Nicodemus lá no Boa Nova, a gente vai compreender melhor, a gente vai internalizar aquele conhecimento, a gente vai aprender melhor tudo isso. Então, que a gente possa fazer como ele está colocando. E aí, aqui no quinto parágrafo, quando ele fala das experiências do médico, do professor, do administrador, ele vem lembrar o quanto esses profissionais e tantos outros investidos na responsabilidade profissional de trabalhar naquela área, pecam algumas vezes. Por que pecaram? Porque deixaram de compreender antes as coisas espirituais, as coisas dos espíritos, como ele coloca lá, muitos prosseguem na atualidade, indagando a essência da vida. Então, se a gente começa a compreender todas essas coisas do mundo espiritual, a gente vai desenvolver uma vida no campo material de forma mais ordenada, mais plena, mais justa, que é o que o Jesus espera de cada um de nós. Então, sejamos humildes e sinceros conosco mesmo, de saber, eu estou pronto para ser esse médico? Ou eu serei mais um leviano no mundo? Eu estou pronto para ser o professor apenas didático, teórico? Ou eu serei aquele professor que levaria às ruas para apresentar o mundo como o mundo é a essas pessoas? Eu sou o administrador que estou aqui sentado no meu gabinete, improvisado do meu círculo? Ou eu sou aquele administrador que busca entender a necessidade daqueles que estão tutelados sobre a minha hierarquia? daqueles que estão construindo a empresa, que eu sou o condutor? Eu preciso sentir o que cada um que está com as mangas arregaçadas, sabem, estão intentando para o progresso daquilo ali. Então, é necessário que a gente busque esse entendimento, senão a gente vai estar sempre chegando ao telhado da casa sem ter conhecido todos os cômodos. É necessário, é imperioso que a gente busque todo esse entendimento. Aí eu vou lembrar do capítulo 17, que está no livro Nosso Lar, aquele capítulo quando o Lízias leva o André Luiz para conhecer a sua casa, e aí ele fica surpreso porque é a primeira vez que ele vai ver um lar, depois que ele tem alta ali do núcleo da enfermaria, e Lízias convida ele para ir até ali, ele vê aquela casa toda mobiliada, inclusive, e ele vê uma harpa, e aí ele interroga o porquê daquela harpa. Está ali, é mais ou menos isso que está lá no livro. E aí ele diz, porque a resposta de André, de Lízias, para ele é, ainda não somos, é mais ou menos isso, ainda não somos anjos, mas aqui está a harpa para a gente aprender. E a mãe dele corrige, brinca a ele, e aí o Lízias explica para André e esclarece para a mãe, que está tentando dizer para André que se eu quero ser um artista, que eu comece a aprender sobre isso, que eu comece a afinar os ouvidos para compreender e aprender a ouvir aquele som. É o que o Jesus vem trazer para a gente nessa mensagem, é o que o Emmanuel vem esclarecer para a gente, para que a gente possa trazer o coração à sensibilidade da percepção, para a gente poder aprender melhor. E assim, a gente aprendendo a essência, a gente pode conduzir e orientar outros no mundo. Então, meus amigos, essa foi a nossa contribuição para o trabalho de hoje, do estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. E no próximo programa, nós vamos estudar o capítulo 112, chamado Como Lázaro, aqui na webradiodivulgar.net. Muita paz! Muita paz!